Olá, pessoal. Eu fiz um reel recentemente sobre aceitação e transformação. E aí, chegaram algumas perguntas até mim. Eu perguntei, deu para entender? E para algumas pessoas não ficou muito claro. Então, vamos lá, vamos tentar fazer uma coisa um pouquinho mais longa aqui, vamos tentar pensar juntos isso. Quando a gente aborda os nossos sentimentos, o nosso estado de alma, de ser, com uma perspectiva moralista, que é o que as religiões ensinam, e a própria leitura espírita tem sido uma leitura muito moralista, a gente vai classificar os nossos sentimentos como bons ou ruins. Quando você abre a geladeira e vai pegar uma comida e aquela comida não está boa, o que você faz com ela? Você joga ela fora, né? Então, quando a gente percebe determinados sentimentos e emoções e a gente julga que eles não são bons, a gente quer jogar fora, a gente quer substituir. Mas sentimento não é como comida, que você vai no supermercado e compra uma comida nova e bota na geladeira e substitui, aquilo te alimenta. Não, você não pode comprar uma aparência, um novo estado de ser. Ele tem que ser transformado, não de fora para dentro, através de imposições, através de esforços, de modificação externos. A modificação verdadeira, ela vem através do entendimento daquele sentimento. Mas para eu entender aquele sentimento, para eu conseguir chegar na raiz do problema, eu preciso primeiro me permitir ver aquele sentimento, né? Então, quando a gente não julga, que é muito do approach, da perspectiva do mindfulness, né? Hoje em dia, da inteligência emocional. Então, é o quê? É você identificar o sentimento e ao invés de dizer se sentimento é bom ou ele é ruim, a primeira pergunta que a gente pode fazer, esse sentimento está acrescentando, está me preenchendo, ele está me esvaziando. O que ele está provocando em mim? E sentir, né? O que ele está querendo me dizer? Qual é a mensagem que ele traz? Então, para a gente chegar nesse ponto, é preciso que a gente não julgue o nosso sentimento, o nosso comportamento, mas que a gente procure ter curiosidade e se permita sentir, para que a gente possa enxergar aquele sentimento. Quando a gente sente, quando a gente abre espaço para sentir, muitas vezes, se é uma dor, por exemplo, aquilo vai se esvaziando, vai se esvaziando. E nesse esvaziamento, a gente consegue lidar, por exemplo, com outras perdas, com menos sofrimento. Por quê? Porque aquela perda inicial foi verdadeiramente processada, sentida, e a gente se esvazia, a gente vai ficando mais leve por dentro e é capaz de viver outras perdas também, com mais leveza. Quando a gente, por exemplo, se dá conta, a gente está com muita raiva, e está com muita raiva porque alguém, por exemplo, nos tratou de forma injusta. Toda injustiça leva a um sentimento de indignação, que é próprio, né? Porque essa indignação bem canalizada vai levar às mudanças, por exemplo, sociais, sociais, que a gente espera ver acontecendo aí mundo afora. Mas, a nível pessoal, ela muitas vezes vai estar nos falando de sentimentos como essa pessoa não está me dando valor que eu tenho, essa pessoa está me diminuindo, não é? E aí a gente se pergunta, e a gente se permite primeiro sentir, então, essa diminuição. E, nesse sentir, a gente vai, muitas vezes, conseguir ter outros insights. Por exemplo, eu me senti assim a vida inteira, né? Eu não me senti visto pelos meus pais, por exemplo, ou na relação com os meus irmãos, ou eu sempre me senti assim, esse é um sentimento que eu trago dentro de mim, de não ser visto, de não ser dado o valor necessário. Mas, quando a gente sente isso e permite ter os insights, isso vai levando a um autoconhecimento, a um processamento. E esse autoconhecimento e esse processamento vão permitir a cicatrização. A gente vai cicatrizando e a gente vai se dando conta de que essa foi a história, mas, hoje, no momento presente, eu sou uma pessoa adulta e eu me vejo, eu me valorizo, eu gosto de mim. Então, a gente vai fazendo todo esse trabalho interno e, numa próxima vez que alguém for injusto com a gente, ao invés de sentir tanta dor, porque a gente já fez esse trabalho, porque a gente já está mais inteiro, com os pedaços mais colados, digamos assim, esse sentimento de inteireza, que é uma delícia quando a gente consegue sentir. A gente está centrado na gente mesmo, o que significa que a gente já não depende mais tanto do que está do lado de fora para aprovação, para o nosso próprio valor. Então, a gente passa pela mesma situação e, agora, ao invés de ter tanta dor, de ter reações, de ter raivas, a gente tem compaixão. Então, houve aí uma mudança, uma mudança significativa de comportamento, mas não uma mudança que eu estipulei para mim, de agora em diante eu vou ser mais compassivo. Essa compaixão é resultado do autoconhecimento, é resultado do sentir, é resultado dos insights, é resultado do processamento, que leva, consequentemente, a uma mudança de comportamento. Essa mudança de comportamento é a mudança real. Deu para entender agora?